Praça 29 de julho, centenas de milhares de pessoas passam por aqui todos os dias contando e sabendo um pouco da história de Paranaguá. São casarios, prédios históricos, mas por outro lado, este olho d'água ou essa fontinha que há muito tempo não passa por uma manutenção. Aqui podemos observar muita sujeira, água podre e até mesmo o possível foco do mosquito da dengue pode estar aqui, neste local. Esse local poderia receber manutenção semanal. Seria uma forma de manter o lugar limpo e agradável. Os comerciantes, os frequentadores da Praça 29 de julho esperam que em breve seja feita essa limpeza.